É isso que eu quero. Minha mãe fala quando eu era criança, inclusive mandar um beijo pra eles aí, porque minha mãe mandou mensagem pra dar piscito. Ela... Quando eu era criança, eles falam que eu só queria ficar no banco, né? Você tinha lá o jogo do banco imobiliário, aí alguém tem que ser o banco. O banco sempre era eu, porque eu gosto desse negócio de dinheiro, de dar troco, não sei o que, de lidar com isso. E quando me pede entrevista, assim, sobre empreendedorismo, a mulher empreendedora, aconteceu isso, né? Deve ter esses podcast. Aí a pessoa veio marcar e eu falei, não, cara, é difícil eu explicar pra você que eu não sou empreendedora. O empreendedor é ele. Ela é minha funcionária, João. Não sou sua funcionária. Eu sou sócio, assinante legal. Eu prefere ele como? Marido ou patrão? Patrão não, ele não é meu patrão. Eu acho ele extremamente competente, não teria sócio. melhor, mas por ser tão incompetente, a gente tem muito atendimento. E como marido? Ah, adoro, ele é bom. Ele falou que como você trabalhou na... Queim do que... queim...